da nossa região é a subida do do buraco da moça uma subida bem e bonita né mas muito bonita isso tudo fica aqui em nosso querido município de Santana do Cariri fica aqui na Serra da Guritiba entre o Vale do Buriti e a Serra da Guritiba olha que paisagem linda que nós temos aqui pode observar uma subida aqui realmente é uma verdadeira trilha aí tem realmente tem um espírito e é muito vivo buraco da moça é isso aí